Essa se chama Metal contra as Minas. A CIDADE NO BRASIL Não sou escravo de ninguém, ninguém senhor do meu domínio. Sei o que devo defender, o valor eu tenho e temo que agora se desfaz. Viajamos sete léguas, por entre abismos e florestas. Por Deus nunca me vi tão só, e a própria fé é o que destrói, estes são dias desleais. Eu sou metal, eu sou o ouro em seu brasão. Eu sou metal, e sabe o sopro do dragão. Reconheço o meu pesar, quando tudo é traição. O que venho encontrar é a virtude em outras mãos. Minha terra é a terra que é minha e sempre será. Minha terra tem a lua, tem estrelas, sempre terá. Quase acreditei na sua promessa, e o que vejo é fome e destruição. Perdi a minha sela e a minha espada, perdi o meu castelo e minha princesa. Quase acreditei, quase acreditei. E por honra, se existir verdade, existem os tolos e existe o ladrão. E há quem se alimente do que é roubo. Mas vou guardar o meu tesouro, caso você esteja mentindo. Pois não sei mesmo tespy, quase nem morre phone. Olha o sopro do dragão Olha o sopro do dragão Olha o sopro do dragão O meu quem se alimente do seu amor É a verdade que assombra O descaso que condena A estupidez, o que destrói Eu vejo tudo o que se foi E o que não existe mais Tenho sentido já dormente O corpo que era alma entende Esta é a terra de ninguém Eu sei que devo existir Eu quero a espada em minhas mãos Eu sou metal Ai, o relâmpago e o trovão Eu sou metal Eu sou ouro em seu brasão Eu sou metal E sabe o sopro do dragão Não me entrego sem lutar Tenho ainda coração Não aprendi a me render Que caia o inimigo Então Tudo passa Tudo passará Tudo passará Tudo passará Tudo passará Tudo passará Tudo passará Não estará pelo avesso assim, sem final feliz Teremos coisas bonitas pra contar E até lá Vamos viver Temos muito ainda por fazer Não olhe pra trás Apenas começamos O mundo começa agora Apenas começamos